Oi meus amores! Olha que coisa gostosa! Uma ursinha fofa! E o detalhe, gente, é uma garrafinha que vocês podem colocar refri, suco, docinhos, balinhas, confete, o que vocês quiserem. Coisa gostosa? Podem adaptar na cor que vocês quiserem também. Os vestidos que eu usei são da Grifida Bia, venda exclusiva na minha loja virtual. Tem vários modelos, gente, são mais de 40 modelos. Esse que eu tô usando aqui é o GG, mas eu vou falar sobre isso no decorrer do vídeo. E vocês podem usar qual vocês quiserem. E o resultado é fofo, é super fácil de fazer, super rápido, gente. E com certeza uma venda rápida pra festa também é fácil. Além de dar de presente, né? É claro. Ó, já sabe, gostou? Já dá um joinha aí, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra receber as notificações, assim que sempre que eu soltar um vídeo, vocês serão avisados. E vão também lá na minha página no Facebook, vão lá conhecer. É ateliê Bia Cravol, vai lá dar um curtir. Aí tudo que tá chegando de novidade na loja, eu publico, as peças que eu tô fazendo, eu publico, os vídeos novos. Então vocês também ficam por dentro. E no Instagram, arroba Bia Cravol. Vai lá também fazer uma visitinha, tá bom, meus amores? Ó, então espero que vocês gostem, que façam muito. Eu quero ver muitas aí nas redes redes sociais. Quero que vocês vendam muito pra ganhar um dinheirinho, né? Afinal, é tudo de bom. Então, bora lá! Lembrando que todos os materiais são da minha loja virtual. O site vai estar passando aqui embaixo pra vocês e também o WhatsApp da loja. Aí vocês podem entrar lá, não se esqueçam do cupom desconto que é Bia Cravol. Tudo junto e minúsculo nas compras acima de 50 reais. Coloquem o cupom de desconto que vocês ganham desconto automático. Lembrando, tem que colocar durante a compra, porque se vocês finalizarem a compra, esquecerem, depois o site não permite que coloquem, tá bom? Então não se esqueçam não. Então, bora fazer essa coisinha gostosa. Bom, meus amores, bora trabalhar, né? Pra esse vídeo eu vou usar essa garrafinha aqui, ó, que é bem fácil de encontrar, tá bom? Ela é de um plástico acrílico, tem com tampinha de metal, tem tampinha de plástico, vocês encontram em loja de festa. Acho que é a mais comum que eu vejo por aí. Vocês podem optar pela garrafinha que vocês quiserem, tá? Eu escolhi essa daqui porque eu achei que é mais fácil de vocês encontrarem, certo? Pra essa garrafa eu vou usar uma bolinha de 40 milímetros. Vocês também podem mudar o tamanho da cabeça pra maior, pra menor. Tudo depende do gosto de vocês aqui, ó. Eu peguei um estilete, fiz uma cavidade aqui, ó. O suficiente pra encaixar, ó, e tampar a tampa da garrafinha. Não deixem a tampa da garrafinha muito apertada. Deixem ela mais frouxa pra ficar mais fácil depois pra vocês soltarem, tá bom? Quando a cabeça estiver montada aqui, certo? Então eu fiz isso aqui, pode passar uma camada de cola branca e deixar secar. Eu usei massa Bia Cravol, certo? Essa é a natural. Aí eu tingi na cor siena, com tinta óleo da gato preto, na massa natural. E tingi marfim com corante da Saramanil. E preto, eu usei a massa preta mesmo. Também minha, tá? Então, vamos lá. Pra cabeça, eu usei 32 gramas de massa. Lembrando, gente, não importa que massa seja, não importa. Pra trabalhar, tem que sovar ou vocês vão ter problema, tá bom? Sempre sova muito bem a massa, certo? Ó, eu faço o seguinte, eu coloco a massa aqui, a bola aqui e aperto, tá? Se eu não quiser a cabeça tão arredondadinha, ó, tá vendo? Vai ficar mais achatadinho. Aí eu tiro, certo? Dá um abridinho assim, né? Pra facilitar a minha vida, coloco daqui, ó. Cuidado pra não deixar muito fina essa casquinha de ovo aqui e quebrar, né? Mantenham, mais ou menos, o local aonde foi o achatadinho, pra vocês não se perderem. Vira o excesso pra dentro. Lembrando, não sobe toda a massa, deixa um certo excesso de massa nessa bola. Localiza o seu achatadinho, ó, tá bom? Localiza ele, ó. E aí, vocês vão pegar, nesse caso aqui, eu coloquei cola de lantejoula, tá? Vocês vão passar cola de lantejoula na tampinha de vocês, aqui, toda, tá bom? Pra segurar. Minha cola de lantejoula tá sem o bico, tá, gente? Eu tirei o bico porque eu precisava de bastante quantidade de cola e não sei onde eu coloquei o bico depois. E aí, vão acomodar aqui, ó. Não pode ser cola instantânea porque a cola instantânea, ela derrete o isopor. Tá bom? Não. Tá? Vai ficar assim, ó. Nesse jeitinho. Certo? Aqui, vocês vão pegar uma bucha de lavar roupa, tá bom? E, ó, vão bater nela, toda. Ou passa a peça na bucha ou a bucha na peça. Escova de lavar roupa, bucha de lavar roupa, eu não sei como chama, gente. Nunca sei o nome disso aqui. Se alguém souber o nome certo, vê se tá escrito o nome. Não. Não tá escrito. Ó. Bom? Fica assim. Pegar uma esteca, gravata, as ferramentas, placas, são tudo da Bluestar, tá bom, gente? Lembrando que todos os materiais são lá da minha lojinha. Vou fazer uma divisão aqui, ó. Vocês encontram tudinho os materiais que eu uso nos meus vídeos lá na minha loja. Aqui, ó, na parte de baixo, eu faço uma cavidadezinha assim, bem de leve. Tá bom? Essa é a primeira parte. Vou deixar deitadinho, mas vocês deixem em pé. Vou deixar em pé aqui. Agora, vamos lá. Nota aí. Vocês vão usar pra cada orelha 4 gramas. Ó. Achato levemente. Ó. Achato levemente. Ó. Achato levemente. bora de novo, ó. Nesse caso aqui. Opa! Como ela é pequena, eu já passo ela mesmo na esponja. E a pessoa derrubando tudo. Tá bom? Dou uma achatadinha aqui, ó. Cola branca. Tá bom? Nossa senhora! Começou o vídeo! Derrubei, né, gente? Já tava derrubando antes, né? Ó. Eu gosto de colocar as orelhas mais geladinho, mas quem gosta das orelhas mais em cima, também pode. Tem problema nenhum, não. Tá bom? Pode pegar aqui, ó. O boleador, hein? Fazer uma cavidadezinha maior. E acomodar. Tá bom? Então, temos as duas orelhinhas. Eu vou fazer um bracinho, mas vocês vão fazer dois da mesma maneira. Pra cada braço, eu vou usar 6 gramas e meias de massa. Ó. Rolinho. Vai e vem com o dedinho. Achato. Levemente. Vamos fazer os dois desse jeito, tá? E, ó. É bom que isso aqui qualquer um tem em casa, né, gente? Isso aqui é fácil de fazer. Ó. Uma faca. Tá? E aqui, ó. Vou cortar um dedinho. E vou, lógico, arrumar. Tá, ó. Vocês vão fazer isso nas duas peças. Nas duas peças, não. Nos dois braços. Pode fazer marquinhas também, tá? Gordurinhas. E vai ficar assim essa primeira parte. Tá? Pro fuço, eu usei massa marfim e usei 3 gramas de massa. Se a massa tiver úmida, ela já vai grudar. Se não, passa colinho. Vou usar os marcadores de boca da minha coleção. Eu vou usar o M, tá? O meu jogo tá o M e o P misturado, mas eu vou usar só o M. Esse daqui é mais básico, o M, que eu gosto muito. Acho que é o que eu mais uso. Ó. Marquei. E venho com a esteca e faço a marcação aqui, ó. Até lá em cima. Bom? Se quiser, pode vir com o pincel modelador aí. Ah, gente, quando for comprar na lojinha, não esqueçam o cupom de desconto, tá bom? E é cravou. Tudo junto e minúsculo. Nas compras acima de 50 reais. Fora o valor do frete, tá? Que vocês ganham desconto automático. Mas tem que colocar o cupom na hora que aparece. Se finalizar a compra e esqueceu, o site não permite que coloca, tá bom? Então, coloca certinho, não se esqueçam, não. Aí já ganha desconto automático na hora, independente do modo de moldo, do modo de pagamento, tá? Ó, gente, que coisa gostosa. Eu gosto desses olhinhos aqui na lateral. Eu gosto mais dele aqui na lateral, mas vocês podem pôr aqui em cima também. Eu tô usando os olhinhos gota modelo 2P da minha coleção e tem lá na lojinha. Eu não sei onde eu coloquei a minha pinça, então eu vou sem pinça mesmo, tá bom? Mas com a pinça, esses olhos pequenininhos vão facilitar muito a vida de vocês. E lógico, se você não tem olho adesivo, você pode pintar. se você não quiser nem pintar, nem tiver olho adesivo, você pode colocar uma pérola. Aí, nesse caso, pode ser... A pinça aqui facilita demais. Pode ser a número 4 ou a pérola número 5, tá bom? com a pinça, com a pinça, gente, é super fácil. Ele é pequenininho, ó, afundo, afundo. Então, eu já deixo lá dentro encaixadinho, certo? Esses furadores aqui que eu uso muito com molde, tem a faquinha, tem vários furadores lá na loja, eu já vou fazer uma cavidadezinha aqui, ó, pra mim depois só encaixar os cílios aqui dentro, que facilita a minha vida. Bom, e essa parte aqui está pronta. O que eu fiz foi um charminho e foi colocar um fio de cabelo. Aqui, ó. Certo? Então, essa é a primeira parte, agora a gente vai pra segunda parte. Meus amores, na lojinha a gente tem os vestidos da grife da Bia, tá? Eles vêm assim, são em tecido oxford. Tem um vídeo que eu vou deixar aqui embaixo no box de informações, vou ver se eu consigo pôr na tela pra vocês também, que ensina certinho como usar. E fala certinho sobre todos os materiais, o que é feito, explica certinho. vou deixar no box de informação ou aqui em cima, tá bom? Esse aqui é o de abelhinha, aí, né, que tem lá na lojinha. Tem vários, tá gente? Eu escolhi qual vocês quiserem. Eu escolhi o de joaninha. Esse, pra essa garrafinha, é o GG, tá bom? É o GG, ó, o meu já tá recortado, porque, ó, ele vem assim, né? Então, eu já passei a termolina, já deixei secar, já recortei, já costurei, tudo certinho. Tem que passar a termolina pra ele não desciar. Então, nesse vídeo, assistam, gente, porque é muito importante as dicas que eu dou nele, tá bom? pra vocês aproveitarem certinho. Já recortei, já fiz todo o processo. Bom, ó, já recortei minha golinha, já tá tudo prontinho. E aqui já tá com a linha, né, que eu costurei. Bom? Certo? Então, agora, vamos à montagem. Lembrando que esse é o tamanho GG. Tem vários modelos, gente. E aqui pode fazer bonequinhas também, que vai ficar show de bola. ó, o que eu faço aqui é vestir. Mas antes, eu vou ensinar vocês a colocarem os cílios. Lá na loja também a gente tem vários modelos de cílios e vocês podem usar o que vocês tiverem aí, tá? Eu vou fazer só em um olho aqui, tá bom? Porque, pra não ficar muito longo o vídeo. Ó, eu corto, vocês vão cortar o tamanho que vocês quiserem. Colinha branca na mão. Lembra o buraquinho que a gente fez? Vocês vão encaixar os cílios. Tá bom? Vocês podem cortar até um pouquinho mais. Eu acho que esse aqui tava até um pouquinho largo demais aqui a base, tá? Pode ficar menorzinho. Vai ficar fofo. Aqui a colinha, depois a colinha seca e some. Tá? E fica uma coisinha gostosa, gente. Olha que fofo. tá? Então, eu fiz só em um. Aqui eu já tenho ela maquiada e já seca com os dois cílios. Aqui eu sombrei com o giz pastel da embalagem amarela, o marrom, com o pincel fofo. Tudo isso tem na nojinha, tá bom, gente? E tem um vídeo aqui no canal também ensinando sombreamento com giz pastel. Também vou deixar aqui embaixo pra vocês um box de informação. E aí, blush, Sarah Manil. Esse daqui foi o terracota que eu passei nela porque ela é marromzinha, né? E ficou super fofo. Bom? Então, já tá toda sequinha. Ah, uma coisa importante. Nariz, nada mais é que uma micro bolinha que não tem nem peso. Vai colocar aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar. Ó, aí ela já tá sequinha, já assombrei. Pra assombrear com giz pastel a peça tem que tá seca. Tá? Já tá com cílios, tá toda bonitinha. Meus dois bracinhos já estão secos. Ó, gente, essa peça eu fiz ontem. Tá? Então, ela já tá bem firme pra mim trabalhar. Tá bom? Ó, já posso desrosquear a minha tampa. Pra ficar mais fácil, né? E aí, eu vou amarrar. cola de silicone líquida da Tecbond, que vocês sabem que é a minha queridinha da vida, né? Eu amo demais essa cola. Só não amo muito quando ela derrama nas minhas coisas. Ó, colo tipo parte com parte aqui, ó. Pra dar acabamento. Quem gosta de costurar? Pode costurar. Eu sou péssima em costura, tá, gente? Então, eu me viro como dá aqui. Ó, vesti, já tampou até aqui, praticamente aqui embaixo. E aqui, se quiser, também pode colocar chocolate que vai parecer o corpinho dela, gente. Balinhas coloridas, fica muito legal. E aí, a gente vai vestir a golinha, ó. Tá? Então, eu vou colocar a gola. Neste caso, eu vou colocar a gola antes de colocar os meus braços. Vou passar só um pouquinho aqui na frente e um pouquinho atrás, tá? Por que que eu vou colocar antes? Porque é uma garrafinha e eu quero colocar o braço depois que ela tiver com a cabeça. mas no vídeo que eu explico certinho sobre os vestidos, lá tá pra colocar a golinha depois, tá bom? Ó. Então, a frente tem uma joaninha, aqui também tem uma joaninha, a gente já combina as duas partes. Distribui o franzido, tá, gente? Pra ficar bem visível as joaninhas e tudo mais. E aqui atrás, cola, sobrepõe assim, certinho. Bom? Cola super rápido essa cola de silicone, né? Vocês têm que tomar cuidado quando, é uma coisa que eu esqueci de falar, quando for rosquear a cabeça, pra, quando tirar, né, desrosquear, marcar aonde vai ser a frente, pra quando você rosquear de novo a cabeça ficar no mesmo sentido. Tá bom? certo? Então, aqui, a minha cabecinha tá aqui, certo? Ó, tá firminha. Aqui, né? Enquanto ainda tá mole, a cola, como o vestido tá solto, você consegue girar ele pra chegar na cabeça, caso você tenha esquecido, tá bom? Não colei aqui, ó, as laterais, tá? Eu só colei aonde vem a golinha mesmo. Agora, nós vamos colar os braços. Os braços, eles dão, eles dão mais trabalho, tá, gente? Pra colar agora, porque é tecido. Então, eu vou colar um, tá? E vou adiantar o outro pra vocês verem, tá? Tá? Ó, meus amores, tá? Tem que colocar bastante cola instantânea, não bastante de escorrer no seu vestido, tá? Coloca no vestido, coloca um pouquinho no braço e fica segurando. Ele demora um pouquinho, mas ele gruda, tá? Depois que ele grudou, você, com cuidado, ergue aqui e com cuidado, ergue aqui e passa a colinha de silicone pra dar o acabamento na sua peça, tá? Com a golinha. Tudo bem? Aqui, ó. Eu vou colocar um laço na cabeça dela. Na verdade, eu fiz uma junção de dois laços. Um é o de voal vermelho. De voal vermelho com um de setim branco. a pessoa é um desastre. eu quebro a ursa. Seguro pra secar aqui e aqui no meio um coraçãozinho. tudo isso, esses acessórios, vocês encontram lá na lojinha, tá? Um tudinho lá. E vocês podem usar o que vocês têm em casa também. É só improvisar aí. Aqui atrás, muito importante, acabamento é tudo, eu vou usar um laço boneca. Adoro esses laços. Toda menininha, né, tem um lação no vestido. Pode reparar, gente. Fica coisa mais gostosa, né? Então, coloca um lação lá atrás também pra dar um acabamento. Tá bom? A gente tem esses apliques lá na lojinha que são de EVA, tá? Vou colocar uma joaninha aqui na mão dela. Não precisa não, tá, gente? É só uma frescurinha. Mas, a gente adora uma frescurinha, né? O aplique de EVA pode ser colado com cola instantânea também, tá? É que a cola de silicone líquido tá na minha mão mais fácil, mas a cola instantânea vai segurar muito melhor. essa joaninha. Ó, gente, que coisa mais gostosa que ela fica. Então, pra festa, gente, super fácil, super rápido de fazer e dá um efeito muito, muito, muito gostoso, gente. E esse é o resultado, meus amores. Espero que vocês tenham gostado, que façam muito, que vendam muito, tá? Lembrando que os vestidos são exclusivos da Grifida Bia, venda na minha lojinha. lá quando vocês forem comprar, tem PMG e GG. E na descrição de cada tamanho tem as medidas. Aí vocês podem medir e ver qual melhor se adapta na peça que vocês estão fazendo, pra vocês verem o tamanho, né? Que vai precisar. Ok? Então, ó, que fofura, gente. Não se esqueçam de ir na lojinha, tá bom? E usar o cupom desconto que via craval tudo junto e minúsculo nas compras acima de 50 reais. Gostou da ideia? Já dá o seu joinha aí, já se inscreve aqui no canal e vem fazer parte da nossa família. Deixa seus comentários aí embaixo. E muito, muito vídeo vem por aí, gente. Fica de olho. Então, ative o sininho pra receber as notificações. Certo? Quero ver muitas ursinhas por aí, muito fofas. Vocês podem adaptar como vocês quiserem também, inclusive fazer bonequinhos. Então, é isso, meus amores. Um beijo. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!